Oi Moshe, tudo bem? Vamos estudar? Vamos lá. Estamos aqui na Mishnah Beit do Perek Yud Beit. Moshe, preste atenção. Na Mishnah passada, nós estudamos que qualquer trabalho que a pessoa fizer, mesmo que pequeno, qualquer melachá, por exemplo, se ela pegar um martelo, ela bater numa pedra e a pedra quebrar, essa melachá, esse trabalho já está proibido no Shabat. Isso foi na Mishnah anterior. Nessa Mishnah, ela não vai falar só de bater com o martelo, vai falar, por exemplo, em relação ao trabalho da terra. Acompanha comigo. Ahoresh, kolchehu, alguém que vai arar a terra, mesmo que kolchehu, mesmo que foi só um pouquinho, no Shabat já é proibido. Amenakesh. Amenakesh é tirar as ervas daninhas. Às vezes nascem plantas que não são muito boas e acabam estragando a plantação toda. Então, alguém que vai arrancar essas ervas daninhas, chama Amenakesh. V-amekarsem. Amekarsem significa cortar uns galhos que estão secos da árvore. A árvore tem esse galho seco, cortou. Ve-amezared é tirar alguns tipos de galhos que saíram a mais, como se fosse podar também. Kolchehu, mesmo que foi pequenininho, Hayav, já é proibido no Shabat fazer isso aqui. Amelaket etsim, alguém que está cortando plantas. Imletaken, se ele está fazendo isso para melhorar o jardim dele, para o jardim ficar bonito. Kolchehu, mesmo que foi uma plantinha pequenininha que ele arrancou, já é proibido. E a mesma coisa acontece se ele quer cortar um galhozinho pequeno para fazer lenha, para ele fritar um ovo. Para fritar ovo, não precisa cortar um tronco enorme da árvore. Precisa cortar um galhozinho, queimar ele e ele já dá para fritar um ovo. Mesmo que é um galho pequenininho, proibido no Shabat. E termina Mishnah. Amelaket asavim. Alguém que está também cortando algumas ervas. Imletaken kochehu, de novo. Se é para melhorar o jardim, mesmo um pouquinho, mesmo que foi uma grama que ele puxou lá, proibido. Imlet behemah, se é para ele alimentar um animal dele, está cortando o capim para dar para o animal dele. Kimlopiagdi, se já dá para encher a boca do bezerrinho, que é pouquinho, uma porção pequena de grama, já está proibido no Shabat. Oxi, foi ótimo estudar com você. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto